Tá curtindo aí? Tá curtindo o som? Não, você tá curtindo o fio? Você quer os dois? Ai, eu não vou escutar nada, né? Curta o som, curta o rock. Tá legal esse rock, hein? Tá. Uhum. Tá. Tá. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, velho. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, velho. Rock'n'Roll, velho. Fala. Fala rock'n'Roll, velho. Rock'n'Roll, velho. Rock'n'Roll, velho. Yeah. Yeah. E é isso aí, é rock'n'Roll. Nós é roqueiro da pesada. roqueiro da pesada, nós somos. Fala que você é a roqueira da pesada. Papai. Não, vamos colocar aqui então. Calma desse pesado. Papai. Ah, não, papai. Pronto. Adera. Daí, você quer outro? Tá, peraí. Vamos trocar então. Trocar. Nós somos o roqueiro da pesada. Pesada. Yeah. Yes. Moto. Rock'n'Roll. Pão. Corrente. Aqui. E sonzeiro. Yeah. Yeah. Nós somos o roqueiro da pesada. Yeah. Yeah, bate aqui. Ah. Psss. Psss. Yeah. Yeah. Roqueiro da pesada na área. Vamos dar. Diga, tamo na área. Vamos cantar uma música bem da pesada agora? Brilha, brilha. 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 Brilha, vê você brilha. Lá. Lá em cima, lá. É o... Nunca para de brilhar. Yeah. Viu? Caiu. Caiu. Vamos contar outra música da pesada? Vamos? Papai Lelha. Papai Lelha. Ih, 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 ih. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Deixa o papai pôr. Ué? Tá loucona? Papai põe. Ah, papai, papai põe, aham. Vamos escutar a música da pesada, hein? Pesada. Da pesada. Vamos cantar uma música da pesada agora? Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Que já cocôricodou na galinha. Cocô. Levanta. Que o cavalinho já pulou da cama. Cama. E o pintinho tirou o seu pijama. Ah, não, o porquinho caiu na lama, né? Ah, é agora. E o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha é manhã. Deixa de mãe e vem pra cá. Que o sol raiou e agora é hora de brincar. Tá. Bom dia. Bom dia. E agora mais uma? Sim. Não, outra? Vou, 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 vou da cara preta. Não, não. Ih, 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 ih. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Boa. 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 Boa.